Fala gente querida, gente abençoada, estamos dando início ao sétimo episódio da segunda temporada do Podcast Sem Limites, esse podcast que já virou um marco, que já tem abençoado aí muita gente, e é uma alegria poder estar aqui compartilhando com vocês de altos bate-papos, momentos de comunhão e muita graça. Inclusive já se inscreva no canal, já deixa seu like, porque é muito importante você fazendo isso, você está levando o nosso podcast para mais pessoas. E hoje o time está completo. Eu já quero aqui passar a bola, já vou tocar a bola para ela, nossa excelentíssima Dani Cunha. Que prazer estar contigo, minha amiga. Prazer é todo meu, meu irmãozão. A gente tem a nossa vida maluca, né? Nós fizemos um compromisso com vocês, que o pode não pode parar. Não pode parar. Então o pode acontece, faça chuva ou faça sol, emergência de um lado, emergência de outro. Então esse é o nosso compromisso com vocês. Pra gente é uma alegria hoje estarmos todos juntos, tentaremos sempre o máximo. O que eu queria dizer a vocês é o que a gente sempre fala, gente. Por que sem limite? Nós somos sem limite pra resposta, sem limite pra pergunta, sem limite pra debate. O nosso cantinho aqui, ele debate tudo, gente. Então, o que vocês estiverem assistindo nos nossos episódios, se vocês tiverem dúvidas, e mais importante que as dúvidas, sugestões, mandem pra nós sugestões de convidados, sugestões de tema pra abordar, nós estamos aqui pra ser uma voz ativa de vocês. Então é com muita alegria, com muita honra, que estamos aqui em mais um episódio. E agora eu quero passar a palavra pro Vitor, que ele vai introduzir o nosso convidado. O time tá completo, né, Renan? Fala, gente. Mais uma vez, de Podcast Sem Limite. O time tá completo, a seleção tá 100% com força hoje. Com a minha irmã Dani, com o meu irmão Renan. E hoje temos um convidado altamente especial, gente. Alguém que tem feito sucesso na música do nosso Brasil e no mundo. E alguém que é amigo nosso. E hoje é uma honra compor nossa mesa aqui. E nada mais, nada menos que Max do Corinto. Max do Corinto. Bem-vindo, Max. O nome tá estourado. Tá estourado. Tá com duas músicas aí, ó. Viralizando TikTok, Instagram, no rádio. Tá na parada de sucesso. Hoje em dia todo mundo canta, viu? E eu quero que o Max dá boas-vindas aí pra nossa galera. Olá, gente. Pai do Senhor Jesus. É uma honra estar aqui fazendo participação desse podcast abençoado que já tem impactado vidas. E estar nessa mesa aqui, o time tá completo. Tá aqui. Eu tô nervoso, cara. É um patamar altíssimo. E vamos pra cima. Fiquem ligadinhos aí que tem muita coisa boa. E legal, Dani, que uma coisa que o Vitor falou, né? O Max é amigo. E eu tenho percebido isso. Nesse podcast só tá passando amigos, né? Graças a Deus, né? É que é um... De fato, é um podcast de amigos. E ter aqui uma presença da nossa deputada, Dani. Ter aqui o Vitor, que é irmão. O Max também, que já faz parte da nossa história. Então, eu acredito que hoje, como os outros episódios, hoje aí vai fluir muito. Inclusive, o Max, que tá, ô Dani, em alta, nas paradas... Outro patamar. Tá estourando o hit toda hora. Eu quero muito saber, gente. Vai chegar lá nesses hits, hein? O Max, vocês sabem que o Max, ele é um dos cantores pentecostais, de corinho, né? De fogo dessa geração. Cantor de música pentecostal. E ele já sabe que eu sou fã dele. Só que o que eu gosto do Max é que tudo que ele lança, pega, né? É o grandão da Galileia, é o cego de Jericó, é... Tudo que ele vem cantando aí ao longo do tempo, acaba alcançando a massa. E a galera agora aderiu aos trends, né? Começa agora a fazer as dancinhas, os tic-tocs, é pra pelejar, é o anjo que dera. E hoje a gente vai conhecer um pouco da história do Max. E aqui hoje, esse episódio é seu. A porta tá escancarada pra você, pra gente poder conhecer você um pouco mais. E eu vou aqui passar pra Dani já, como ela é o nosso toque feminino também. Eu quero passar pra ela, pra ela iniciar aqui, já abrir o horizonte pra gente começar aí a caminhar. Bom, aqui, como o Renan disse, é a sua casa. Então sinta-se em casa e volte mais vezes. A gente aqui sempre gosta de entender a história de cada um. Todo mundo começou de algum lugar, todo mundo superou algo pra estar onde está hoje. E todo mundo tem sonhos pra alcançar ainda mais, né? Se não, acho que é isso que nós todos aqui dividimos em comum, pensamos muito parecidos. E eu queria que você contasse um pouquinho, porque eu soube que teve um menino lá de sete anos de idade que começou a tocar bateria. Max, foi assim que tudo começou pra você? Sim, foi assim. Eu fui nascido e criado na igreja, né? E meu pai, na época, ele era zelador de uma Assembleia de Deus em Campo Grande, onde eu moro até hoje. E eu via a orquestra tocar, aquelas igrejas raiz, né? Que tem orquestra. E eu, bem pequenininho, ficava olhando o baterista. E meu pai, quando ele assumiu a zeladoria da igreja, ele disse assim, Você quer aprender bateria, meu filho? Aí eu, pequenininho, eu disse, quero, pai. Então, vamos fazer algo aqui. Antes de você pegar na baqueta, antes de você tocar, o papai vai limpar a igreja, mas você vai orar. Imagina pra uma criança que tem sete anos de idade. Já começar nessa pegada de oração. Muito legal. E eu comecei a orar, orar, orar. Eu lembro que tinha um amigo comigo, conjunto, né? Todo dia a gente ia ensaiar na igreja, não sabia nada. E Deus foi aperfeiçoando o dom. Até então, chegou um dia de um congresso. E você aprendeu alguém de quem te ensinou? Foi Deus. Foi Deus. Foi dom de Deus mesmo. Teve um dia que teve um congresso muito grande na convenção. E todas as crianças, um congresso de crianças, estavam lá pedindo pra alguém tocar, fazer uma participação de bateria, né? E eu comecei a tocar lá, eu só sei que o pessoal... É, Campo Grande! É, Campo Grande! E o negócio começou a fluir. Representou, hein? Aí comecei a crescer na igreja, tocando na orquestra. E a vida foi indo, hein? E eu tô aqui pra glória de Deus. Isso no instrumento. Agora você tem que contar pra gente da voz. Virou a paixão. A paixão na música começou pelo instrumento. Pelo instrumento. Você veio um designio de Deus e sempre a mão de Deus ali segurando aquela baqueta, né? Porque como você falou, ninguém te ensinou. Então você com sete anos, aprender as primeiras, segurar duas baquetas sem cair, já é uma grande missão. Aprender a tocar, ter o ritmo pra música. Conduzir uma série de louvores, eventos, né? Enfim, seminários na igreja. Você sempre ali à frente dessa parte instrumental é fenomenal. Agora, me conta como que isso evoluiu pra música. Você já cantava, você não cantava, você fez aula de canto. Como foi? Não, não, não. Eu costumo dizer que tudo isso que as pessoas têm visto na internet é um milagre de Deus. Amém. Que eu nunca fui cantor. E é até engraçado dizer que como eu cresci na igreja, nessa área de música, eu sempre tocava nos congressos dos jovens, os ensaios da igreja. Fui crescendo, mas esse segmento hoje que Deus permitiu que eu vivo, que é o corinho de fogo, foi um incentivo de um amigo. Ok. Um amigo de infância, que é o evangelista Michael Calisto. Um beijo, um beijo pra ele, se ele foi tão importante. Inclusive, vai estar assistindo aí, Michael. O Michael, Deus te abençoe. E, assim, eu comecei a crescer, montamos uma banda chamada Geração Ungida. Aham. E eram mais ou menos quase dez pessoas na banda. E você tinha quantos anos? Ah, e eu já estava na parte da adolescência. Na adolescência já, legal. Uns quinze anos já. Já tinha mais uns sete de batera na carreira e aí foi começar pro canto. Que legal. Aí, eu tocando, a banda acabou. Aí o Calisto falou que assim, cara, escuta isso aqui. Foi a primeira vez que eu ouvi corinho de fogo. Ele, cara, que negócio maneiro. Eu falei, mano, você é doido, cara. Cara, vamos montar uma banda de corinho. Eu falei assim, vamos montar a banda. Só que eu não imaginava. Porque eu era baterista. Lógico. E pensa, pastor Renan, que loucura, cara. Eu não sabia tocar nem corinho de fogo. Eu falei, vamos embora, vai dar certo. Tá. Um belo dia ele subiu o monte. Eu lembro que em 2007 foi o ano que a gente mais subiu o monte. Quase todos os dias do ano. Monte das Oliveiras ali? É. Eu subo muito esse monte. Ah, olha aí. Campo Grande. Esse monte é mistério. É mistério. Subimos o monte. E na flor da idade, né? Da juventude. Subia direto. Aí ele disse assim, Deus falou comigo. Falei, como assim, cara? Deus falou contigo. Ele é? Deus falou que a partir de hoje quem vai ser o vocalista vai ser você. Ó. Pastor Renan, eu fiquei com a mão tremendo. Tremendo. Falei, não. Não é possível isso acontecer. Como? Exatamente, né? Cara, Deus falou que você vai ser o vocalista. Eu falei, não, 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 não. Continuamos a banda. Aí comecei. Aquelas consagrações de manhã. Que é duas, três pessoas. É pra fazer o aí do mar. É, dá pra ir testando, né? Dá pra ir testando. E o nervosismo. E teve um belo dia que Deus usou uma pessoa na igreja e falou que assim, eu estou te dando um dom. Estou te entregando algo que não é da terra. Mas é algo que é sobrenatural. Amém. Vou afinar a sua voz. Vou te dar tom. Vou te dar potência na voz. Uau. E aonde ninguém da tua casa foi, eu vou te levar. Sou louco, glória a Deus. Olha, eu fico arrepiada. Glória a Deus. E um menino que veio de uma família humilde. Passei muitas necessidades. Na época, meu pai não era crente. Bem recém-nascido. Passei muitas coisas ruins. Mas mesmo assim, Deus tinha um projeto. Quando eu nasci, eu ingeri água de parto. Quase que eu não vivi. Oh, meu Deus. Foi um processo muito doloroso. Fiquei entubado. Com três anos de idade, eu tenho até cicatriz até aqui hoje. Como vocês podem ver. Sofri um acidente muito grave. Quase que eu morri. E hoje eu entendo que foi Deus, literalmente, que me chamou. E a gente está aí, no caminho da humildade, dizendo que ele é o grandão da Galileia. Oh, Dani, você falou uma coisa que me fez pensar aqui sobre dom. Eu sou apaixonado por Deus, cara. Porque Deus é o maior doador. Deus é o maior investidor. Deus é aquele que acredita nos improváveis, em quem ninguém quer acreditar. E eu vivo isso porque eu sou um improvável de Deus. E a igreja é um mistério tão lindo que você... Pode ser qualquer igreja. Pode ser qualquer igreja. Você entra lá. O que você mais vê são pessoas talentosas. Amém. Com dom de tocar, cantar. Pessoas que pregam, que ensinam, que fazem a obra de Deus. Fazem trabalhos missionários. E eu admiro muito quando eu vejo uma pessoa que Deus dá um dom. Eu, por exemplo, também aprendi a tocar bateria sozinho. Vendo meu pai tocando, sentei na bateria e foi de fato Deus que me ensinou. Eu conheço pessoas que aprenderam a tocar guitarra, outros instrumentos também sozinho. Porque foi Deus que ensinou outras pessoas que cantam. Cantam muito bem, que nunca passaram por uma aula de canto. É fenomenal. E tudo isso é fruto de um dom. E quando eu falo de dom, todo dom provém de Deus. Amém. Pode ser independente do nosso segmento. Por exemplo, eu gosto muito de citar o exemplo do Neymar. É nítido você olhar para aquele cara e falar assim, cara, Deus deu um dom para ele. Deus deu um dom, claro. Porque a forma que ele joga, como ele se sobressai dos seus adversários, é nítido. Isso em outras áreas, até na área da política, Dani. Eu, por exemplo, olho para você e vejo você uma pessoa que tem um dom. Porque, de repente, o que muitas outras pessoas não conseguiriam fazer ou desenvolver, você tem desenvolvido. E o dom, o mistério, a graça do dom é isso aqui. O dom, como ele é de Deus, você tem duas formas de obtê-lo. Tem gente que Deus olha, achar a graça e diz, vou usar, vou levantar. Tem gente que Deus, é mistério. Tem gente que Deus olhou, achou a graça e diz assim, vou fazer. Eu fui com a cara desse neguinho. Eu fui com a cara dessa lojinha. Vou dar uma chance para ele. Tem gente que Deus olha e diz assim, eu vou abençoar. E tem outros que buscam. Então, uns Deus dá, porque Deus aponta a achar a graça e outros buscaram o dom. É por isso que a Bíblia diz, aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre, aquele que pede e recebe. E é muito interessante, Renan, isso. Eu até queria passar isso para o pessoal que nos ouve. Muitas pessoas, às vezes, questionam, por exemplo, ah, eu estou fazendo isso, mas eu não tenho o dom para isso. Aí, às vezes, eu sempre recomendo, ore muito. Primeiro, às vezes, Deus vai te mostrar uma outra coisa, um outro caminho. Ou Deus vai olhar, passar a mão na sua cabeça e falar, você quer esse dom? Eu vou lhe dar esse dom. Mas você tem que seguir diretrizes, né? É muito importante, quando a gente vive debaixo da diretriz de Deus, o dom por ele é dado, mas o dom por ele é dado para quem o segue também, né? Para quem confia nele. Então, se, por exemplo, Deus lhe deu o dom com sete anos de idade, para tocar bateria, imagina se você falasse, Ah, vocês estão de palhaçada. Haha, você acha que eu vou aprender a tocar sozinho? Ah, Deus vai me dar esse dom. Deus vai ficar lá segurando a baqueta junto comigo? Fica. É porque as pessoas, às vezes, elas deixam de entender a importância de ter a presença de Deus ali, para poder explorar os dons que ele pode vir a dar, né? Perfeitamente. E você falou uma coisa interessante, você decidiu acreditar. É isso. E essa é a palavra que eu já deixo também para você que está aí acompanhando a gente. Seja recebendo gratuitamente de Deus, ou seja, buscando, você não desista. Se você sonha, se você acredita, pode ter certeza que Deus, ele jamais deixa aqueles que buscam a ele desamparados. A Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida. E nem os seus ouvidos tapados. Então, não desista, porque assim como Deus fez com o Max, com o Vito, com a Dani, Deus fez na minha vida, Deus também pode fazer na sua vida também. Exatamente. Isso é muito interessante, porque falando de dom, tem uma palavra da Bíblia que diz que se não vem de nós, é dom de Deus. É dom de Deus. É isso. E duas coisas que eu achei interessantes que a Dani falou, o Renan, também, que existem pessoas que buscam o dom e tem pessoas que Deus dá o dom. E é uma diferença muito grande, porque quem busca funciona, mas quem Deus dá, flui. Então, essa coisa é muito diferente. Tem gente que funciona e tem gente que flui. Agora, uma coisa, essas duas pessoas, eu concordo plenamente com você. Agora, eu acho que uma coisa essas duas pessoas têm que ter em comum. Você tem que saber usar o dom. Porque, por exemplo, Deus deu o dom. Você vai estalar seu dedo e é isso? Famoso? Não é. Exatamente. Deus te deu uma oportunidade com este dom. Se você não aprimorar este dom, não correr atrás, não mostrar o dom, Por exemplo, Deus deu o dom, depois de dar o dom da bateria, Deus lhe deu o dom do canto. Sim. Só que isso não significa fama imediata. Ah, Deus te deu o dom, agora pronto, você é um popstar. Não, muito pelo contrário. Ele teve uma responsabilidade dupla de cantar, de tocar, de cantar melhor, de mostrar, de tentar tocar o máximo de vidas para chegar onde chegou hoje. E é interessante, Max, que a dádiva, ainda dentro dessa linha de pensamento, toda dádiva divina vem acompanhada de responsabilidade. Amém, é verdade. Deus nunca vai dar um dom, Deus nunca vai dar uma dádiva para uma pessoa que não dê a ela junto um peso de responsabilidade. A gente poderia aqui citar Davi. Quando Davi é ungido, ele não vai direto para o trono reinar. Ele é ungido, mas ele volta para o campo para pastorear. Davi leva 14 anos até se tornar rei. Meu Deus. Por que ele é ungido e vai demorar 14 anos para reinar? Porque toda unção, todo dom, toda dádiva vem acompanhada de preparação. Uau. Então, você se descobriu, você entendeu o que ouviu a voz de Deus, acreditou no chamado, só que é o que a Dani falou. Você não, da noite para o dia, virou o Max do Corim. Não, não. Você teve que passar por um processo, assim como qualquer um de nós aqui tivemos que passar até chegar à estatura de varão perfeito. Já tem isso. Provações constantes. Porque a gente vai crescendo nas experiências. Eu citei Davi. O cara vai crescer matando esse leão, vai crescer matando gigante, vai crescer vencendo batalhas, fugindo dos inimigos, que até fugir às vezes não é covardia. Fugir às vezes faz parte da preparação. Claro. Porque estratégia. Porque tem horas que você vai ter que recuar de situações para lá na frente você enfrentá-las. É verdade. Então, isso aqui acaba sendo uma conclusão dessa nossa primeira linha de pensamento. Toda dádiva, todo dom vem acompanhado de responsabilidade. E dá para ver isso. E aqui, né, que já a conexão aqui está forte. Deus já vai guiando a gente. Quando o grupo terminou, e foi dali que você iniciou a sua carreira, vou colocar aqui uma linguagem que todos vão entender, a sua carreira solo. E onde foi que você falou assim, não, eu tenho que continuar. Já que o grupo parou. Como foi esse processo, né, do momento em que você recebeu o dom de Deus, ao momento em que você falou, eu tenho que ir, seja solo, seja não solo, por onde eu vou criar. Como é que foi esse caminho até a fama, assim? Assim que a banda terminou, que era o grupo Azeite Quente, eu passei por um período de quatro anos na aeronáutica. Eu fui militar. Uau, interessante. E nesse período militar, que eu passei na aeronáutica, foi o período que o Corinho de Fogo, é algo que eu sempre falo, que ele nunca vai sair da igreja, né? Ele estava no auge, assim, nas vigílias do Rio de Janeiro. E nesse período, eu saía do quartel. Que período que foi, mais ou menos? Ah, mais ou menos em 2009. Nove, tá. Eu saía, ia pros vigiliões, né, via os cantores que hoje, pra glória de Deus, que eu ficava na telinha assistindo, são meus amigos, né, é muito interessante. E ia pros portão de ferro, pra celebrar, ainda é ver. E eu passei por esse processo, que tinha a vigília do portão de ferro, até o pastor que eu não conheço. E o pastor Messias, ele disse assim, cara, esse menino aí tem algo diferente. E eu passei uma fase da minha vida, foi mais ou menos uns quatro anos com ele. E a gente sempre tem um mentor, sempre tem alguém que a gente se espelhe, né? Sim. E hoje, tudo que eu sei depois de Deus, pra glória de Deus, eu aprendi com esse amigo, que é o pastor Messias. Homem de Deus. Homem de Deus. E no auge do portão de ferro, nas vigílias, o pastor Kenan sabe muito bem, as vigílias acabavam sete, oito horas da manhã. E eu passei por uma fase, que o pastor Jorge, ele falava que assim, você quer cantar? Eu falava, quero cantar. Ele, então tá. Você vai cantar no batismo com o Espírito Santo. Isso já era seis horas da manhã. Olha o processo. Era pra você ficar a noite inteira lá pra cantar. Assistia, assistia todo mundo. A responsabilidade. Na hora do batismo. Na hora do batismo. É um dos momentos mais puxados. Mais puxado. E assim, e Deus ainda abradava, né? As pessoas ainda sentiam, mas não era aquela coisa do auge da vigília, como a gente diz. Era o horário nobre. O horário nobre. É, o pico da vigília. Às vezes eu tava cantando. De vigília a gente entende, né? É, muita coisa. Eu cantando, às vezes o pombo voando assim. Olha, será que é o Espírito Santo? Muito bom. Será que é o Espírito Santo? E a galera já não tinha nem mais força pra fazer o... Que menino. É um barrigar. Vamos embora. E foi um processo assim, que o pastor Renan disse no início, a gente tem que acreditar. Perfeito. Porque palavras a gente vai ouvir na caminhada. Cara, desiste. Você não tem vocação pra isso. E eu fui ali insistindo, insistindo, insistindo. Aí eu falei, cara, eu tenho que ter um nome, assim, artístico, né? Alguma coisa do tipo. Aí foi o Max do Corinho. Justo. E antes disso, é até engraçado em dizer que não foi Max do Corinho, foi Max da Peleja. Ah! Não tem a música hoje, né? Ah! Olha, 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 olha os descobrimentos aí. Max da Peleja. E como foi? Eu tenho a capa, acho que, do primeiro TV. Vocês veem. Era pra ter trago, hein? Essas relíquias já era pra ter trago, mas gostava um pouco. Eu já vi, eu já vi esse rolo. Cara, eu magri. Faz descoberta. Magri. Magri com a blusa cinza, né? Na prova. Mas, assim, eu tinha muita alegria quando eu chegava no portão de ferro. E de Campo Grande pra Nova Iguaçu, lá pra Cabo Sul, é muito longe. É. E eu sempre pegava o último ônibus, o Ponte Coberta, que até hoje tem, né? E vai pra lá. E chegava na vigília no auge, uma hora da manhã. Com os vasos tudo dando lugar, né? E a igreja era pequena, só que o espaço lá fora externo era muito grande. E eu ficava perto do altar, assistindo o pastor Messias cantar, a igreja virada. Você lembra, Dando? Sim, sim, sim. Muito boa, meu filho. Fui cantando, muito bom. Aí fui prosseguindo, prosseguindo, até um dia que Deus continuou usando os vasos, falando que ia aperfeiçoar o dom. E eu fui indo pras vigílias e ele disse assim, vou te dar as oportunidades. Tem como você ir em Campo Grande cantar na consagração? Aí eu ia pra consagração. Você tem como ir pra Jacarepaguá? Eu ia pra Jacarepaguá. Aí ele disse assim, rapaz, Deus vai te honrar. Só continue que vai dar certo o projeto. Comecei a viajar pra ele, por cima pra baixo, São Paulo, região dos lagos, região serrana. E Deus foi e começou a fazer as coisas acontecerem. Mas o processo foi doloroso. Eu lembro que pra chegar até aqui, depois que Deus deu o dom, eu passei uma fase na minha vida, que eu tinha muita agenda em Niterói. Eu tinha muita agenda em Niterói. E essas agendas em Niterói eram o seguinte, eu saía três horas de casa pra um culto de sete horas da noite. Saía de Campo Grande, pegava uma van até a estação de Campo Grande. De Campo Grande eu pegava o trem, soltava na central. Da central eu pegava a barca pra chegar do outro lado de Niterói. De Niterói eu pegava um ônibus pra chegar na igreja. Isso é baldeação. Isso é... Só quem já fez, fez. Isso é... Quando o culto acabava dez horas, ou era mini vigília, eu chegava só no outro dia de manhã em casa. Muitas das vezes, eu dentro do 397, lotado de madrugada, eu falava que assim, Deus, eu não tenho mais força. Isso não é pra mim. Mas assim, sempre com aquela esperança nos olhos, dizendo que ia dar certo um dia. Sim, claro. E eu ficava vendo o pastor Melvi, o Zé, o Hélio, a galera no auge, assim, o André da Carruagem. Eu falava, caraca, cara, eu vou chegar um dia. Eu lembro que eu fui numa vez numa vigília da Celebrai, e eu fiquei lá no final, vendo o pastor André cantar. E aquela multidão cantando a música, eu não vim aqui na Celebrai, o pastor Renan, nessa época, já estava lá nos bastidores. Eu já transitava nos bastidores. Com o terninho lá, eu falava prateada. E essa conexão que Deus até deu entre eu e o pastor Renan foi por intermédio do Calixto. Sim, meu amigão. Calixto, um ministério que o pastor Renan fazia parte. E dali em diante, o Renan disse assim, não sei se ele vai lembrar. Gostei de tu, cara. Aí eu falei, sério? Pô, vou fazer uma vigília. Tem como você ir nas primeiras vigílias? Nas primeiras vigílias. E pensa, amiga, a luta que a gente passou. Sim, sim. Uma peleja. Eu fico tão feliz em ver o crescimento, não só da gente, mas de pessoas que fazem parte da nossa história. E eu tô aí dizendo que Jesus é grande. Amém, sensacional. É muito bom essas histórias, porque uma parada que eu acho que todo mundo aqui já vivenciou é o testemunho interior. E qual é o testemunho interior? É quando você não depende de ninguém. Você ouve de Deus aquilo que Deus fala com você. Exato. Tem profeta, tem pastor, tem irmã, tem irmão, mas o testemunho interior, tu anda em cima daquilo que Deus falou com você. É. E todo mundo já passou por uma fase da vida ministerialmente, profissionalmente, que quando tu tá caminhando ali, a pessoa fala, isso não é pra você, não tá dando certo. Mas tu sabe que você ouviu, Deus falou comigo que vai dar certo. Ainda que os meus olhos carnais parecem que não tá dando nada certo. Mas você vai plantando, você vai entregando. E hoje, as tuas colheitas, tudo aquilo que você tá colhendo é plantio de muita coisa que muita gente desconhece. Com certeza. Então as pessoas hoje, vêem o engajamento dos teus resultados, mas ninguém conhece a tua entrega. Não, eu até tenho uma curiosidade aqui, porque a gente viu o Max na bateria, o Max militar, o Max cantando, né, nas bandas, depois na carreira solo. Agora você comentou que o seu pai não era cristão. Como foi o seu encontro com Jesus? Você teve alguma passagem específica? Foi numa determinada idade? Foi desde que você nasceu? Como é que foi a sua interação com a sua vida cristã? Sim, sim, sim. Então, nessa fase dos sete anos, meu pai já era evangélico. Vamos botar aqui uns três anos de idade, ele ainda não era cristão. Meu pai tinha sido liberto do crime e ele tinha se convertido à presença de Deus. Amém. E com isso, dos sete anos em diante, eu cresci na igreja, só que tem aquele impacto, né? Sim, claro. Aquele jeito que você tem um encontro com Deus. Tem o seu encontro, né? E na época eu lembro que mais ou menos uns onze anos de idade foi o meu primeiro encontro com Deus. Foi numa festividade de grupo de adolescente, né? E um pregador da época, que estava no auge do seu ministério, pregou lá na igreja e ele clamou pro batismo com o Espírito Santo. E eu lembro que eu fui falando em língua da igreja até em casa. Minha mãe já não aguentava, mas esse cara tá doido, cara. Na rua, eu falando mistério. Aí Deus usou um obreiro, o irmão Poço Dono, muita gente boa. Ele disse assim, deixa ele, porque o que Deus vai fazer na vida dele chegaram dias. Essa frase que o pastor Renan sempre fala, chegaram dias. que vocês não vão ter ele por perto. Vocês só vão ver ele de um lado para o outro. E assim Deus começou a fazer. Fui batizado com o Espírito Santo e continuei na bateria. E é isso que vocês estão vendo aqui hoje. Amém. Eu acho interessante, Dani, o Vitor falou uma coisa que eu também concordo muito, é que todos nós temos uma história. e eu ouvi sua história, conheci mais um pouco, apesar de já te conhecer bastante, mas sempre ouvi coisas novas. Isso me edifica muito, porque Deus, ele nunca, eu costumo dizer que Deus nunca levanta ninguém por levantar. Com certeza. Eu até acho que já citei isso em outros episódios aqui, eu sempre falo de José, José se tornou governador, mas não foi propriamente por causa de José. Deus torna José grande, faz dele um governador, pelo propósito que já girava em torno dele. Começando pelo pai, Jacó, que, na verdade, começou em Abraão, para depois se estender a Moisés, que tira o povo do Egito. Então, não é só por causa de José, é por causa do propósito que girava em torno dele. Então, às vezes, as pessoas olham para nós, ver Deus nos levantando, hoje, Dani, uma deputada federal, você hoje um cantor, um dos, para mim, na minha opinião, da nova geração dos cantores de Corim, é um dos maiores. Está aqui Vito, que é um potencial em ascensão, é um menino que, já falei para ele também, que Deus tem um negócio com ele diferente. Só que as pessoas pensam que, na nossa vida, as coisas foram por acaso. É sorte, não. Você toma o dom e resolve a vida, é aquilo que a gente falou, não é bem assim. As pessoas olham para a gente hoje, é claro, a gente, mas hoje a gente se cuida, hoje Deus dá condições para a gente se vestir melhor, hoje a gente tem uma aparência melhor, só que as pessoas acham que isso tudo foi por acaso, foi sorte, ah, porque é filho de fulano, é porque é amigo de Bertano, é porque é isso. É muito trabalho. Só que quando eu ouço uma história igual a sua, e como já ouvimos várias histórias aqui nessa mesa, isso só confirma aquilo que eu já venho meditando há um tempo. Deus nunca levanta ninguém por levantar. Então, se hoje o Max do Corinho é uma realidade, se hoje o Max do Corinho é um cara que tem viajado o Brasil e outros países, levando essa identidade para o intercostal, é porque por trás desse Max hoje em ascensão, existe um menino lá que começou a tocar bateria, é um menino que atravessou, venceu inúmeras dificuldades, limitações, então tu vê que Deus de fato, Deus é fiel, a sua palavra é poderosa, e Deus sabe quem levanta, Deus sabe quem chama. Eu digo também que Deus não bota a mão em cabeça errada, e você é uma referência para nós. Não é, Max? E, Max, eu queria fazer uma outra pergunta, a gente falando dessa importância realmente do dom, e o dom é manifestado o tempo inteiro, se você segue a responsabilidade que vem junto. E eu queria entender como é que ele é manifestado nas suas composições musicais. Como é que vem? É um processo? É um dia? É uma conexão? Eu tenho muita curiosidade para entender. Sim, sim, sim. Deus tem formas de agir, né? E o primeiro corinho que Deus me deu, assim, que viralizou na internet, de fato, composição minha, foi o Grandão da Galileia. E como foi esse momento Deus te deu? Explica para o pessoal que está nos ouvindo, para eles entenderem isso. Gente, então, o Grandão da Galileia, foi um processo também, foi no auge da pandemia, de 2019 para 2020, quando começou. E, na época, eu trabalhava de segurança num condomínio. Aham. Né? E orando a Deus, já estava cantando, já tinha um bom tempo. Uhum. E quando começou a pandemia, eu falei assim, Deus, e agora? O que será de mim? Lógico. Porque as igrejas só tinham lives. Não, todos estavam nesse momento de vida, né? Não é? E eu falei, e agora? Eu não sei fazer outra coisa, a não ser cantar. Eu vivo do altar. Deus falou assim para mim, eu vou te dar um presente, no meio de um processo. Só que esse presente vai mudar a sua vida. Uhum. Já tinha... Uau. Uma canção que não era minha, que tinha viralizado um tempo atrás, em 2017. O pastor Renan até conhece, que era o cego de Jericó, que eu cantava, né? De um cantor. Só que o corinho em si, do grandão, da Galileia, eu fazendo a ronda de madrugada, uma voz disse assim para mim, Vitor, pega um papel e uma caneta. Isso era num sábado, estava chovendo, três horas da manhã. E você estava trabalhando? Estava trabalhando. E a voz disse assim, pega um papel e uma caneta. Aí eu lembro que o pastor Júnior Trovão, ele estava pregando, e ele disse assim, que Jesus era o grandão da Galileia. Ele falava que ele era o grandão. Inclusive, é uma... Hoje é um chavão, né? É isso aí. É isso aí. E ele falando que ele era o grandão. Aí a voz disse assim para mim, tudo que ele estiver falando na mensagem, você anota. Uau. Aí eu peguei, ele disse, ele é o grandão. Aí a voz disse, escreve grandão. É o grandão. Só que tem coisas que a gente não... Você não entende, né? Não imagina no que vai acontecer. Você está só ali. É o grandão. E aí? Acabou a voz. Não, da Galileia. Eu, da Galileia. E aí, Jeová? Passeia pelas águas e peleja nessa terra. Fiz a harmonia, fui para casa, aí apresentei o projeto a um rapaz de São Paulo. Só que todo projeto, quando Deus está no controle, quando Deus está no negócio, sempre vem barreiras. Né? Lógico. Aí eu apresentei o projeto a um rapaz de São Paulo, eu falei, e aí? Ele, cara, isso aí não vai dar em nada, não. Isso aí... Sei, mas vai lá, Deus é contigo. A voz do sataná. Lembra? Sempre tem aquele no caminho que é para tentar te tirar do eixo, né? Ele disse assim, cara, vai lá, grava, né? Sei que eu gravei, foi um... Deus tem um negócio comigo que acho que na simplicidade Deus nos leva em lugares altos. Amém. E na humildade. Eu gravei no estúdio... Vou anotar essa frase. Eu adoro anotar frases em cada pódio. Né? Eu gravei no estúdio e como você vê na internet aí, é a imagem de Jesus em cima das águas, algo que foi muito simples, num estúdio muito simples, e assim, eu falei, vamos gravar, um, dois, três e vai. Eu gravei hoje, é, doutora, quando eu gravei hoje, passou-se mais ou menos uns cinco meses. Você gravou aquilo ali, aquilo que Deus te deu sem mexer em mais nada, sem mexer em mais nada, não fiz videoclipe, não fiz nada, é um negócio tão simples, Só montou uma harmonia. O Vitor, que tá lá ainda na internet, gravei e foi embora. Quando passou-se uns seis meses que ainda tava na pandemia, o negócio começou a funcionar. Uhum. A galera começou a ligar com mais frequência. É, cara, o grandão da Galileia, o grandão da Galileia, passou-se um ano, o grandão da Galileia pegou uma proporção assim, não só no Rio de Janeiro, mas na nação. Que legal. Aí começou as minhas primeiras viagens, fui pra Brasília, aí comecei a viajar o Brasil, ainda meio na pandemia. Cantando? Cantando. E eu trabalhando, era a escala de dia sim, já não, 12 por 36. Eu lembro desse tempo, eu lembro. Lembra? Eu lembro. E eu falei que assim, Deus, e agora? Aí Deus usou um vaso, aquelas irmãs do Coque, né, quando vem machando. Todo mundo que vem aqui já teve irmão no Toque no Caminho. Todo mundo teve irmão no Toque no Caminho. Foi todo mundo. Fui, fui num culto de segunda-feira, aí Deus usou uma irmã, apontou o dedo pra mim aqui assim, está chegando o tempo. E eu estou te arrancando com raiz e tudo para um novo tempo no seu ministério. Ai, meu Deus. Sou eu que te levo nas asas desse pássaro de fé. Olha aí. E eu disse assim, mas Jeová, ah, está na pandemia. Aí ela disse assim, não se preocupe, porque a partir de hoje eu sou o teu patrão. Vai que eu sou contigo. Amém. E começou a aparecer as vigílias e a Vigilação Sem Limite ali já começou a pegar uma proporção muito grande, não só no Rio, mas quando no Brasil inteiro, né, tem até uma vigília que foi na pandemia que estourou alguns amigos também. Aquela ali foi top. Tem mais de milhões de seguidores. que ele até canta e quem pensou? Essa vigília no auge da pandemia. Lotada a vigília. Não estava tendo culto assim. Não estava tendo culto nessa época. Todo mundo, assim, foi para a vigília e eu não cheguei a ir nessa vigília porque eu estava justamente de escala. Trabalhando. Trabalhando. Você falou, mano, vem. Eu falei, pô, cara, eu estou trabalhando. Você está entendendo? Se girando em mil, né? E isso assim, começou a fluir, 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 que chegou um belo dia que eu tive que tomar essa decisão. Falei, Deus, vai na frente. Não dá mais para mim trabalhar. Tive que cortar. Tive que cortar. E daí em diante, Deus começou a fazer. Depois de dois anos, o Grandão da Galiléia teve o primeiro milhão na internet. Que ano foi isso? Foi já em 2022. 22. 22. 22, tá. Primeiro milhão. Aí daí em diante, começou esses influencers. Pô, a música pegou uma proporção tão grande que entrou até no UFC. Olha que legal. Eu queria pedir para você cantar um pouquinho, porque eu acho que todo mundo já conhece. Mas, para quem não conhece, para entender o contexto, né? É mais ou menos assim. Grandão, grandão da Galiléia, passeia pelas águas e feleja nessa terra. Grandão, grandão da Galiléia, passeia pelas águas e feleja nessa terra. Passa nessa terra um varão de guerra. 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 Aí, agora eu te falo, para entrar no UFC com a música. Verdade. Na Burisky, uau. Deu mesmo. Quem era o grandão da Galiléia no UFC, de curiosidade? Era o lutador do Jafel. Jafel. E aí, é crente ele, inclusive. Foi até engraçado que a galera brinca muito, né? Ele entrou com a música e perdeu a luta. O Gabriel não astutou ele. Tadinho, cara. A galera, Max, eu acho que ele entrou errado. Aí, agora, recentemente, ele entrou de novo com a música. Agora, eu cantando o hino da harpa. Jesus, ó filho de Davi. Ele ganhou a luta. já ganhou a luta. Ganhou a luta. E Deus começou... Muito bom. Livramento, né, varão? Começou duas vezes. Aí, caiu no carro e ia trocar a barra. E a palavra do problema. Imagina, o problema era o Max, coitado. Deus começou a fazer. Veio como, assim, um divisor de águas, o grandão da Galiléia. e dali em diante, eu não parei de viajar com muita humildade. Já fui, para a glória de Deus, em quase todos os estados. Graças a Deus. Recentemente, agora, fui até no Acre. É internacional também. É internacional também. Onde eu nem imaginava, como Deus sempre usou as pessoas nos cultos, nas vigílias, falando que Deus iria me levar para outras nações, já fui, já em oito países. do continente europeu. Fenomenal. Isso, tudo cantando. Tudo cantando. E aí, hoje, você tem um repertório, você tem as músicas que são as mais conhecidas e você está sempre lançando músicas novas. E eu já estou escrevendo mais dois lançamentos para esse ano. Você tem que trazer para cá em primeira mão, para a gente dizer. O lançamento vai ser eu e o pastor Renan. Eu tenho que ter. Renan é cheio do mistério. Vai ter um lançamento e muita coisa boa onde eu nunca imaginei chegar, mas eu acreditava na promessa. Deus começou a fazer, o processo foi doloroso, já fazem 15 anos que eu estou nesse segmento. 15 anos e agora que eu estou vendo a mão de Deus e se efatar de Deus mesmo, essas portas se abrir. E vai ter outra coisa agora que vai ser um marco em minha vida. Eu estou para passar um mês no Japão. Uau, quando? No Japão. Fenomenal. Levar o corinho para o Japão. Tio Sam. A gente vai falar os japoneses cantando corinho. Glória a Deus. Já fiquem ligados. Glória a Deus. Max, uma coisa aqui para a gente já começar a caminhar para a conclusão, porque vai ter que ter segunda... Vai ter que ter segundo round. Segundo round, porque só esse não é suficiente. Muito bom. Uma coisa que sempre me chamou a atenção do Max, a vigília vai fazer no que vem 10 anos. A vigília não são os limites. 10 anos. Temos que fazer um grande evento. Não, inclusive eu falo com a senhora. A gente tem que fazer 10 anos, vai ter que fazer a vigília para parar o Brasil, a nível Brasil. Vai ser 10 anos. E o Max, ele canta desde a primeira vigília. Uau. Então o Max é alguém que faz parte da vigília, da história da vigília. A história da vigília está interligada com ele. Então se a vigília faz ano que vem 10 anos, ele 10 anos praticamente cantando comigo. Uau. Sempre, outra coisa que eu posso aqui afirmar sobre o Max, nunca falou comigo de valor. quando tinha, tinha, quando não tinha, não tinha. E sempre parceiro. Sempre pés no chão. Nunca, assim, nunca, mesmo hoje vivendo um auge praticamente do seu ministério, que nem o auge ainda vai voar muito mais, mas sempre com muito respeito, sempre, assim, eu só tenho coisas boas para falar do Max, porque não só comigo, isso testemunha de outras pessoas, inclusive eu prego, eu prego muito em outros estados que eu chego e o pessoal pergunta do Max. Então isso, tu vê que a pessoa realmente está sendo uma referência. Claro. Porque eu chego no lugar e o pessoal fala, e aquele Max do Corinho? Claro. E aí tal, chega no lugar e o pessoal está cantando a música dele. Então, assim, assim, é, e eu saber que, cara, a gente praticamente cresceu junto. Então, assim, isso é muito gratificante ver o que Deus tem feito na vida do Max. Outra coisa, Max sempre interpretou canções, assim, muito bem, igual a do Zé Guilherme Cor. Ele sempre pegava um corinho que ele fazia, ele criava uma interpretação que às vezes, o Corinho às vezes não era nem dele, mas tomava uma proporção por conta das interpretações que ele sempre foi muito, muito bem nas suas interpretações até o momento que Deus começou a dar, a dar para ele aí essas novas composições e pergunta, você quer fazer? Eu tenho uma pergunta porque a gente falou muito, Max, da sua vida, da sua carreira e como Deus influenciou a sua carreira, mas hoje, você também certamente é um vaso na vida de muita gente. Então, eu queria te perguntar, assim, se tem algum caso, devem ter vários, mas algum caso que tiver a memória de alguém que estava perdido, que estava precisando e que chegou até você por algum motivo e você conseguiu tocar na vida dessa pessoa e fazer uma diferença na vida dessa pessoa. Sim, sim. Recentemente, agora, foi no Nordeste e eu conheci um rapaz que ele não é do mesmo segmento da gente, ele veio de outra religião e eu estou vendo aquele rapaz lá atrás no culto me olhando, aí ele foi, terminou o evento, ele veio até mim e disse assim, cara, eu não era evangélico e eu servia a outra religião e disse assim, eu comecei a ver os seus vídeos no TikTok e eu achava engraçado, eu era um daqueles que criticavam, só que quando eu vi um cartaz que você estaria aqui na cidade, eu falei, vamos lá ver se esse cara é de verdade mesmo, aí ele disse assim, quando eu vi o seu vídeo, você cantando, ministrando, de perto, ele disse assim, pô, é de verdade, ele disse assim para mim, ore por mim, que eu quero aceitar Jesus. Olha, uau. Assim, e hoje virou uma pessoa próxima, né, vira e mexe, ele manda mensagens no Instagram, entre outros três testemunhos que Deus já permitiu acontecer, por exemplo, eu estar cantando para a glória de Deus e pessoas ser curadas, amém. Isso aconteceu, isso foi um marco no meu ministério, em seropédica, entrou um senhor de idade, ele não estava enxergando do lado esquerdo da sua vista, e eu cantando corinho de fogo, ele veio no altar e passou da igreja me olhando assim, meio que espantado, né, e o senhor dando glória, 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 aí eu falei assim, o que que está acontecendo? Ele disse assim, cara, eu não estou entendendo porque esse senhor, ele é muito calado no culto, aí ele disse assim, pastor, 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 eu estou enxergando dessa vista aqui, minha vista estava embaçada, ele não era cego, literalmente, mas vamos supor que ele estava enxergando a visão, perdendo a visão, ele disse assim, nesse movimento eu senti um fogo aqui da minha vista esquerda, e eu estou enxergando, glória a Deus, são coisas que a gente carrega para a eternidade, são marcos na nossa vida, ou seja, você tem um propósito na vida de muita gente também, não foi só Deus na sua, você tem um propósito para carregar adiante na vida de muita gente, e é uma coisa que eu sempre falo, que a gente hoje, o que Deus tem permitido a gente viver, é tão bom, que às vezes, claro, com o pastor Renan, com a senhora, com o Vito, isso já aconteceu, de fato, às vezes eu estou na rodoviária, aeroporto, as pessoas, caramba cara, tira foto comigo, você é um espelho para a minha vida, você é referência para a minha vida, agora mesmo, teve um evento que eu fui com o pastor Renan, numa comunidade, e quando eu voltei, ele já estava indo viajar, quando eu voltei, que eu parei no posto de gasolina, veio um rapaz, um frentista, disse assim, cara, tira uma foto comigo, você não sabe o quanto os vídeos e as vigílias têm me edificado, aí falou que assim, olha aqui essa caixinha bluetooth, olha o que eu estava ouvindo, mas estava eu, Eleutério, a galera, o cara ouvindo a gente, que legal, eu falei que assim, caramba, e a gente nem imagina o quanto de pessoas que às vezes está na rua, que conhece a gente, mas não se apresenta, sim, né, isso é, ver a gente ali, como referência, e, é, acho que é o resumo dessa conversa hoje, né, a Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore, então, eu, eu sou, eu particularmente, eu sou assim, eu nunca defino uma pessoa pelo que eu ouço de alguém, claro que não, nunca, mas sim pelo que eu conheço, pelo que eu vejo, pelos frutos que são gerados pela vida, e pela, eh, instrumentalidade dessa pessoa, cara, e, e ouvir isso de você, ouvir os testemunhos, coisas que também, muitas coisas que eu já vi, presenciei, claro, o carinho do povo, é, eu acho que é, não tem preço, mostra quão importante foi, realmente a gente carrega um propósito, e, e que você levou o seu dom com responsabilidade, que eu acho que foi o tema central desse, dessa conversa de hoje, né, mostra a responsabilidade com a qual você carregou o seu dom, a ponto de você hoje, não só ter tido a sua vida transformada, mas você transformar a vida de muita gente, né, isso é muito bom, decremento da nossa conversa aqui, que a gente está falando aqui, eu estudei um tempo filosofia, e a filosofia tem uma visão empirista, dentro do seu tema, e a visão empirista é, nada mais nada menos, que uma pessoa, que adquire tudo pela forma da experiência de vida, ela não é pelo método, nem pela ciência, tudo aquilo que a pessoa aprendeu, é com a vivência, com a experiência, então, eu estou ouvindo aqui as conversas, pensando um pouco mais da nossa vida, tudo aquilo que nós aprendemos, é por essa visão de vivência, nada por método, nem ciência, nós entramos dentro do dom, que a gente está falando aqui, que Deus nos inseriu, e através desse dom vem a unção, que a unção expande, a unção cresce, a unção qualifica, potencializa, então, dentro desse caminho, que a gente está vivenciando, como é que a gente vive, as pessoas perguntam, como é que você vive, qual é o segredo, como é que faz, na verdade, é o teu caminho de vivência, né, botado dentro da experiência, e a unção que te qualifica, para você fazer aquilo, que você não estava apto a fazer, claro, então, é isso que nos faz caminhar, e andar, não por nós, mas pela unção, que é entregue sobre a nossa cabeça, como o pastor Renan falou, uma coisa, é, para concluir essa minha fala, eu digo que, você ser referência, para as pessoas, é o que o pastor Renan, disse aqui, e um exemplo, simples, Jesus, 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 ele andava no meio, de todas as pessoas, de todas as classes, e, o que, fazia com que Jesus, seria diferente, naquele povo ali, o que chamava a atenção, era a simplicidade de Jesus, a ponto dele, estar, em um ambiente, que, uma mensagem, que, marcou minha vida, do paralítico, do tanque de Betesda, que Jesus se apresenta, para ele, num dia, que, não é propício, a ter milagre, naquela realidade, só que, a simplicidade de Jesus, foi tão grande, que, ele marcou a vida, daquele homem, dizendo, assim, o que queres, que eu te faça, ele poderia ali, curar, muita gente, só que, Jesus, ele tem algo especial, às vezes, direcionado, a uma pessoa, e, esse algo é o que, a simplicidade, a humildade, eu já te fiz a promessa, eu já disse que vai acontecer, você vai ser referência, para as pessoas, só que, eu quero que você, siga o meu exemplo, simplicidade, né, e, eu vou em certos lugares, que às vezes, as pessoas que estão levando a gente, falam que assim, vamos já almoçar, vamos comer, não, eu vejo aquela fila de gente, eu falo, não, tem que tirar foto, claro, tem que, atender o povo, né, atender o povo, o pastor Renan também, por onde eu passo, o Vitor, a galera sempre fala, cara, vocês são diferentes, porque vocês são humildes, e, e a humildade, ela nos leva em lugares altos, ela é tudo, né, e, e, e eu, e eu encerro dizendo que, isso tudo que, Deus tem permitido eu viver, essas bênçãos, essas maravilhas de Deus, esse reconhecimento, está onde Deus está levando, mas, resume-se, uma palavra, humildade, humildade, Max, é, pra gente, já, ir se despedindo, eu queria finalizar, falando sobre, essas duas músicas, que você lançou agora, que está estourando, fala e canta, tem que, tem que terminar, tem que, se não falar delas, o podcast, quase que não vale, só pra colocar uma cerejinha, naquilo que ele falou ali, ele já fez o burro, só botou a cereja, cara, eu notando, eu sou um cara muito analista, em tudo, cara, é altamente bíblico, eu sei, isso aí é, é sensacional, mano, mas é o que eu gosto do Matos, há muito tempo, mano, sempre foi cantor bíblico, vale, já boi, se o pregador sentar, e analisar a música, dá pra pregar, com aquele pregador, com aquele corinho animal, então, eu queria que você falasse, como é que é essa experiência, de fazer um corinho, altamente bíblico, e eu queria que você falasse, sobre essas duas músicas, inclusive, já fala logo, sobre as duas, vamos lá, como é que foi, como é que nasceu, e como é que está sendo, e canta, primeiro veio, veio o É Pra Pelejar, e agradecer, agradecer a galera aí, batemos hoje, nesse exato momento, um milhão de visualização, parabéns, o episódio está comemorando, um milhão, gente, o É Pra Pelejar, eu tinha gravado, alguns corinhos ao vivo, e eu falei que assim, cara, tem um negócio que me deu aqui, de peleja, a gente sempre canta peleja, peleja, aí eu falei, vamos lá, eu te chamei, é pra esse comando, eu disse, é pra pelejar, e gravamos um hitzinho, meio que Bahia, meio que, né, axézinho, eu falei, vamos embora, só que Deus, ele sempre tem um negócio, não é assim, por exemplo, não estoura, na hora ali, passou-se, o que, vai fazer oito meses, e a música, de uns três meses pra cá, pegou uma ascensão na internet, tiktok, e vai indo, vai indo, e viralizou, e o anjo que desce, foi um presente de um amigo, que ele disse assim, mano, escuta essa música aí, é desse jeito aí, gostou, eu falei, gostei, e aí, como é que vai ser? Grava, aí eu botei no Rios, né, botei, ah, caminho de casa, no Val de Javó, aqui o anjo, botei agora, passou-se, mais ou menos, umas duas horas, a música já tinha batido, cem mil visualizações, uau, uau, e assim, o enganjamento estava muito alto, e não foi num horário específico, sim, postei aleatoriamente, viralizou, falei, mano, e aí, grava, 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 gravei, e em um mês, um mês agora, é, paizão, já estamos já quase batendo um milhão, já está em 862, vai bater em breve, vai bater rápido, vai bater já, não dou um mês pra bater, Deus já tá, bradando aí, e eu acho que, Deus, ele tem uns segredos comigo, meio que, e o que eu acho legal nas suas músicas, principalmente essas novas, é que elas ficam na cabeça, cara, é chiclete, é viral, aquela que a gente fala que é viral, né, na linguagem, na linguagem da música, é viral, porque, é, tu ouve ali, tu não para, eu, por exemplo, hoje, cara, é certo, você entrar no meu carro, já é a primeira a tocar, já é pelejar, onde o que desce, e a vigília, a última vigília agora, ele me intimou, ele não vai começar com aquela, não, e foi surreal, que, quando eu comecei a cantar, o povo já estava naquela expectativa, de, esperando a música, né, aí já vi a batida do, do Rotontão, aí, a caminho de casa, não pode, essa vigília foi muito, e a cruzada, mano, não, a gente foi uma glória, a gente fez a cruzada agora, em, em, em Cabo Frio, e, cara, o Max cantou, tipo assim, é, tu via que realmente, a música está na boca do povo, ele puxava a música, a caminho de casa, o pessoal já entrava, aí é para pelejar, no Alemão também, na vigília foi loucura também, loucura, assim, um, um carinho, pelo, que o Pedro está tendo pela música, e não só aqui no Rio, fora, eu estive agora no Pará, cara, o pessoal, fenomenal, cantando a música, sábado eu preguei em Vale do Jequitinhonha, também, a menina cantando Corim, puxou a música, é para pelejar, eu falei, cara, então, tipo assim, tu vê que realmente, já está na boca do povo, e isso é, é fruto, claro, de, muito bacana, de, como você disse, um trabalho de responsabilidade, claro, o dom que você carrega, a humildade que você transmite, e o meu desejo, Max, é que você continue voando nas asas do vento, vai vir aí mais hits, transforme muitas vidas, mude a vida de muita gente, crie mais e mais hits, porque eles também tocam no nosso dia a dia, alegram as pessoas, te anima, então, e, e, agora a gente, para finalizar, sempre podia cantar, né? antes dele cantar, só quero agradecer, porque a gente vai finalizar, com ele cantando, então, para ficar assim, uma coisa legal, quero só antes de mais nada, agradecer, Max, pela, pela sua vinda, aqui é a sua casa, como a gente disse no começo, volte, toda vez que você tiver uma música nova, volte, que o nosso povo quer ouvir, quero agradecer a todos que nos ouvem, que nos veem, nos assistem, muito obrigada pelo carinho constante, nós já estamos aqui no sétimo episódio, da segunda temporada, é chique demais falar isso, né? E, cada dia, nós somos glorificados mais, a cada oportunidade, a cada convidado, somos nós quem saímos, aprendendo, com a benção de Deus, edificados, é maravilhoso, então, muito obrigada a todos, não deixem de nos assistir, e agora, claro, vamos terminar este episódio, abençoado, com o nosso grande convidado, e amigo, Max do Corinto. Inclusive, fazendo uma demo aqui, para o Max cantar, o Max, ele teve agora, recentemente, uma conta hackeada, é verdade, uma conta viralizada, já também, é verdade, 300 mil, mas o bom, é que agora, a nova também já está subindo, já está subindo, já batemos 120 mil, vamos passar dos 300, aí, essa conta sua nova, agora vai bater um milhão, em nome de Jesus, fala a conta, para todo mundo te seguir, arroba Max do Corinho, Max do Corinho, Max do Corinho, segue lá no Instagram, no TikTok, todo mundo abrindo aí o telefone, tudo que foi relacionado ao Max, acompanha muito, porque a gente, Vitor, sempre bom estar com você, sempre bom, eu te abençoar, obrigada Vitor, muito saudade de você, eu também, que bom que estamos todos aqui, ter você é sempre especial, o papo vai para outro nível, vai para outro nível, Max, agora contigo, o palco é seu, Max, vamos lá, a caminho de casa, no Val de Jaboque, o anjo desceu, a batalha travada, pela madrugada, era o anjo e eu, agarrado no anjo, vencendo a guerra, não vou te soltar, mesmo estando ferido, em meia batalha, a vitória me dá, olha aí, anjo que desce, não vou te soltar, eu só volto para casa, quando tu me abençoar, anjo que desce, fica por aqui, quando me abençoar, vou deixar você subir, que barulho é esse, no Val de Jaboque, é o anjo do céu, tá ferindo Jacó, e mudando seu nome, para Ijael, Jacó tá ferido, voltando para casa, com o nome mudado, até Exaú, que queria matar, vai te dar um abraço, eu te chamei, pra esse comando, eu disse, é pra pelejar, é pra pelejar, é pra pelejar, eu te chamei, pra esse comando, eu disse, é pra pelejar, é pra pelejar, o Brasil vai cantar, é pra pelejar, seguirá nessa hora, que eu vou cantar, nesse hit, cheguei no podcast, o céu sem limite, se liga nessa hora, que eu vou profetizar, improviso, depois desse podcast, meu Deus vai te abençoar, gente, mais um episódio, que Deus abençoe você, tamo junto, tchau, tchau, um beijo, tchau, Transcrição e Legendas por Quintena Coelho